E aí pessoal do canal Vida no Sertão, bem-vindo para mais um vídeo, seja muito bem-vindo, se você é novo e já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, tá certo? Se puder também pessoal, já deixa um likezinho para ajudar o nosso canal. Cotações de hoje aqui galera, valor do milho, a saca da nossa região aqui, na cidade de Bar do Mendes, interior da Bahia, sai 60kg, tá? A saca tem 60kg e está saindo a R$70,00, o último preço que eu tinha comprado e tinha comprado de R$68,00, então subiu mais um pouquinho, agora está com R$70,00, tá? Anterior da de R$68,00 eu tinha comprado a R$53,00, então já teve um aumento aí grande, só que como eu compro de dois em dois meses aí, dois sacos de milho, então esse aumento aí para mim ainda ficou maior ainda, ficou mais evidente ainda, que teve um período maior. Agora aqui pessoal, falando do farelo de trigo, tá? Essa embalagem aqui é muito comum na minha região aqui, ela tem 30kg, tá bom? Dessa marca aí, o último preço que eu paguei nela, eu tinha comprado de R$35,00, isso há dois meses atrás. Agora está de R$43,00, então eu tinha comprado de R$35,00, agora estou pagando R$43,00, aí um aumento de R$8,00 no saco aí de 30kg do farelo de trigo, beleza galera? Agora, o sal mineral que eu compro aqui pessoal, ele já vem pronto, tá? A casa de agronegócio lá, já pega o sal, já faz a mistura junto com ADE, ADE quer dizer, é um suplemento que contém vitaminas do grupo A, D e E, tá? Então esse sal mineral aqui já vem pronto, além do cálcio próprio para ovinos e caprinos, tá certo? Então eles já vendem pronto assim. Aqui eu comprei 10kg, sai a R$20,00, ou seja, R$2,00 cada quilo. Para baratear mais o custo, o que eu faço? Eu compro também um sal comum, a mesma quantidade, 10kg, tá? Então para mim aqui eu paguei R$20,00 em 10kg, com mais R$6,00 de 10kg do sal comum, dá R$26,00. Então meu sal, agora eu tenho R$26,00, eu paguei R$26,00, só que ao invés de 10kg eu vou ter R$20,00. Então R$26,00 que foi o custo dos dois sais, tá? Com, aliás, dividido por 20kg, que é o total que vai dar, sai a R$1,30 cada quilo do sal mineral, tá bom? Então esse sal aqui meu sai dessa maneira, R$1,30 o quilo do sal mineral para ovinos e caprinos, tá certo galera? Então é isso aí amigos, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curto, porque eu não comprei a soja ainda. Em breve, no próximo vídeo eu vou colocar o valor da soja, tá? O carro não coube, eu tenho um carro pequeno, não tenho um picape. Então trouxe outras coisas, trouxe o milho e o trigo, tá? Trouxe 90kg aí. Então não coube mais coisa no carro, devo comprar. Amanhã ou depois a soja e trago o vídeo para vocês aí. Então se quiser ficar por dentro aí, dos valores aqui da minha região, é só se inscrever no canal e ativar o sininho aí, que quando eu postar o vídeo você vai receber o conteúdo novo que eu acabei de postar, beleza? Galera, eu vou parando por aqui. Grande abraço aí e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí